Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco no canal Onde estamos aqui com o meu personagem e hoje vamos fazer aquilo que é pra ser feito, mano Nem sei o que é pra ser feito, mas estou no servidor, mano Que basicamente seria um servidor onde eu estou aqui apenas pra tentar ver se dá pra fazer alguma coisa, cara Porque o servidor dizem que é top, né? Tô brincando galera, nem conheço o servidor Bom, o servidor ele vai liberando, né? O básico do básico aqui que a gente já tá acostumado Vamos ver como é que tá a situação aqui Não é um servidor muito cheatado, parece ser um servidor bacana em parte de crescimento e evolução do personagem Tanto em outras coisas Mas mano, é o seguinte, estou no mapa Valguero, estou aqui num servidor onde tem um slot de 30 pessoas E o ping é muito bom 58, 45, um ping basicamente bem razoável pra quem é BR Nome do servidor tá aqui, ó Nome do servidor tá aqui, ó Ballbags É, PVE e tal, entre outras coisas Ah, mas joga num PVP, cara Eu tô tão enferrujado que eu preciso voltar a jogar o arco e voltar na situação que eu sempre fiz aí pra começar a jogar de uma forma aí tranquila Bom, já tem algum bicho aqui desmaiado? Não sei Ou tá morto mesmo, né? Não sei como é que é Porque o mapa Valguero ele saiu e eu parei de jogar arco, basicamente foi essa que foi a situação Ali tem vários dinos domados, tem várias coisas ali e eu particularmente não sei Nossa, não pega isso? Ah, pega, mano Peguei areia, né? Vamos lá Ahn... Bom, vamos ver se a gente já consegue fazer algum item aqui pra gente começar já Vamos ver o que a gente precisa Stone, entre outras coisas O básico já pegamos É um servidor 5x, pessoal Já tô vendo ali, ó, 5x Estou numa área bem bacana Onde não terei problema em sobreviver nesta área Porque aqui tem mais dinos Tranquilos aqui, no caso, seria mais aqueles dinos herbívoros, né? Do que... E aquele rex ali travado ali, mano? Será que é de alguém, velho? Vamos tentar dar uma geralzinha E aí, senhor? A impressão minha é que o senhor está aí preso É um rex de alguém, mano O cara domou o rex Deixou ali Não tô nem aí O rex é meu E eu tô pegando areia, mano Não quero pegar areia Eu quero pegar Frutinhas Coisas de básica, mano É, o rex tá ali parado Não é de ninguém Tá jogado ali E eu vou passar por perto dele, não O cara, no mínimo, deve ter domado Deixou o rex ali no cantinho Falou, quando eu entrar no servidor A gente pega o rex Bom, é 5x mesmo, galera O crescimento aqui vai ser bem pequeno Mas dá pra gente fazer alguma coisa Vamos tentar já Logo de cara Fazer alguma coisa Pro vídeo não ficar tão xarope E vamos conversando a respeito disso, tá? Eu tô aí em busca de um servidor Teve um inscrito que chegou e falou o seguinte Metralha Vamos pegar Vamos fazer um servidor aí no meu nome Tudo certinho Você divulga e pode jogar à vontade Bom Eu mandei um WhatsApp lá pra ele Se você for assistir o vídeo agora Por favor, não deixe de Tá olhando aí pra mim Aí vendo o comentário que eu coloquei A gente pode conversar Você pode alugar o servidor Fazer as configurações, né? No caso E a gente vai divulgando pra você Fazendo um servidor bacana Lembrando, galera Que eu não vou trazer um vídeo por semana Um vídeo por dia Vai ser assim Deu um tempinho Eu vou gravar Porque como Tá meio complicado, velho Meu tempo Tá zica, velho Tá zica mesmo Não tô conseguindo fazer muita coisa, não Bom Vamos já Opa O peso Eu espero que esteja o peso Ah, mano O peso também não tá legal É um servidor bem 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 Vamos ver assim Ai, mano Ah, mano Mano, mano Adivinha o que que tá vindo atrás de mim, mano É Meu Deus do céu Vai dar tempo de eu correr E deixar ele Eles brigam aqui, ó Com esse Bichinho aqui, vai Fica aí com Com o Dodô Eles pararam de vir Graças a Deus Olha, rapaz Eu tô tão enferrujado Que eu nem lembro mais os bichos O nome dos bichos Às vezes eu falo o nome Mas, assim Não falo de imediato Eu tento recordar Porque faz tempo que eu não jogo, galera Tô muito enferrujado mesmo Vai que localização bacana Pra fazer uma base, mano Eu acho que eu vou começar Por aqui mesmo Vou começar a fazer a base Por aqui Pra gente já não perder tempo E começar logo Este gameplay aí Que vai ser Fanástico Mano, cê é louco, velho Vamos lá Bom Há um tempo atrás Tinha muita Muita, muita bagunça Que a gente fazia Com a galera Fernando Do Schmidt Hancock E tal E eu tô pensando Em voltar Nessa iniciativa Novamente Lógico Não será De forma assim Tão fácil Do jeito que a gente quer Mas a gente vai tentar Fazer as coisas Acontecerem, né Vamos pegar Madeira, né Que é a madeira Que a gente tá precisando Mano, tá Tá ziquizeira mesmo Ah lá Um bronto Já quase morto Um bronto Quase morto Vamos ver como é Que tá o nosso Inventário aqui Se a gente já consegue Fazer alguma coisa Eu vou colocar mais Colocar mais dano Aqui, né E vamos ver O que a gente consegue fazer Bom Algumas coisas foram liberadas E a gente não consegue Fazer nada Até o momento Precisamos de palha Fibra Entre outras coisas A fibra Eu vou conseguir Pegando aqui Então vamos lá Mano, não Vai ser fácil Construir Olha que é 5x Imagina um oficialzão Da vida, mano Você tem que Basicamente Ficar o dia todo Farmando Pra conseguir fazer Uma casa de pedra Mano Basicamente seria isso E esse aqui É um 5x Aí básico Pra gente Eu vou fazer A nossa base Por aqui mesmo Aqui poderemos Progredir Não sei se o servidor Vai ficar aberto Por muito tempo Que é um servidor Gringo Mas Com uma pegada De BR Com um ping Bem baixo Vamos pegar Fibra Aqui a vontade Tô pegando Muita fruta A fibra Tá vindo Olha lá Tem cavalo Pra domesticar Espero que tenha Cenoura Qualquer coisa A gente já pega Já pega um cavalo Por aqui Ou acha Alguma coisa Pra gente Tá Domesticando Normalmente É com cenoura Pessoal Pessoal Que tá aí Mais antenado No ar Por favor Deixem Nos comentários É cenoura Eu lembro É cenoura Cenourita Mas Vamos ver O que acontece Estou gravando A 30 fps Galera Estou gravando Aqui no sistema Windows 10 E eu acho Muito bacana Isso daí O play and wear Que o pessoal Tá acostumado E eu tô Pesadão 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 Vamos lá Vamos ver Bom Eu quero ver Será que a madeira Já vai liberar Vamos ver Se já vai liberar Não vai liberar Nada de madeira Vai demorar Um golinho Vamos ver Aqui Eita De madeira Vai demorar Um golinho No level 11 Logicamente Que se eu Construir Algumas coisas Aqui Já consegue Mas eu não queria Gastar recurso Tá ligado Bom Vamos lá Vamos craftar Esse Vamos craftar Quatro Dessas Três No caso Só pra gente Crescer um pouquinho Aqui Tá ligado Bom E agora Onde é que eu vou Fazer minha base Eu só não posso Atrapalhar os outros Eu não gosto De atrapalhar O rendimento Então eu não vou Fazer nessa área verde Porque na área verde Vai começar A crescer Aqui Itens No caso Pra gente conseguir Vamos fazer aqui Nessa área Área limpa Aqui Bem ali Mesmo Aquele bichinho Ali não Senão ele vai Comer meus itens Vamos colocar aqui Começar nossa base Aqui Bem na praia De boa Sossegado Aqui Subir de nível Vamos ver se a gente Consegue chegar Pelo menos No level No level No level 11 Qual level Que a gente Tá Vamos lá Toma um eixo Falta mais alguns Levels Eu não vou Fazer mais nada Agora Velho Eu vou Farmando Vou farmando Guardando aqui Por enquanto Vamos começar Tudo aqui No básico Eu dou básico Mano Vou colocar Tudo que eu Preciso Aqui Fibra Vou colocar Tudo Mano Isso aqui Não Isso aqui Eu posso jogar Vou colocar aqui Não é igual O Rust Mano Que você coloca Fora do inventário Ele joga Mano As frutinhas Eu vou deixar No meu inventário Areia Eu vou jogar Fora Isso aqui Eu vou pegar Vou colocar aqui Os outros Aqui eu vou Dropar tudo Dropar alguns itens Aqui Para a gente Ficar um pouco Mais livre Não quero Nenhum tipo De skin Por enquanto Até o breve Momentário Eu vou Dropar Isso aqui Eu vou Dropar Isso Eu vou Dropar Isso Eu vou Dropar E isso Eu vou Colocar aqui Para a gente Estar cozinhando Uma carne Se a gente Conseguir Alguma coisa Do gênero Bom Como todo Início É árduo Todo início Eu tenho Trabalho Duro Vamos Trabalhar Vamos Conquistar Vamos Pegar Nossos Itens Vamos Pegar Madeira Vamos Pegar Pedra Vamos Pegar Todos Os itens Básicos Aqui Para a gente Começar A ter Sucesso Caraca Velho Porque Todo Gameplay Tem Tem Que Ter Um Raptor Eu Estava Gravando Um Vídeo Bem Tranquilo Pensando Na Vida Quando Eu Olhei Um Raptor Sim Um Raptor Um Raptor Completamente Enfurecido Atacando Todo Mundo Dando Uma De Louco E Falando Eu Sou O Rei Do Pedaço Eu Falei Caraca Velho Sério Que Você Tá Aqui Mano Não É Assim Que Você Vai Fazer O Que Né Bom Vamos Eu Preciso Fazer Uma Cama Como Que Eu Vou Fazer Uma Cama Porque Se Eu Morrer Já Era Tá Ligado E Aí Quero Saber Onde Que Está Esse Raptor Bom Eu Acho Que Eu Vou Fazer Uma Lança Pra A Gente Tá Conseguindo Brincar Com Esse Raptor Se Ele Vim Pelo Menos Isso Né Vou Tentar Fazer Alguma Coisa Aí Pra A Gente Tá Pegue Fibra Pegue Madeira Pegue Pedra Pegue Tudo Vamos Ver Se A Lança Precisa De Fibra Mais Fibra Nossa Fibra Tá 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 Conseguindo Fibra Aqui Em Mano Eu Só ouvi O barulho Do Raptor Nem Sei Pra Que Lado Ele Foi Mas Vamos Tentar Pegar Mais Fibra Aqui Fazer Algumas Lanças Vamos Fazer Pelo Menos Uma Cama Ali Pegar Algum Coro Ali De Algum Bicho Mais Fácil Fazer A Cama Pra A Só Que Infelizmente Eu Não Sei Se Eu Vou Ter Level Suficiente Pra Estar Fazendo A Cama Então Eu Ouvi Aquele Bicho Lá Batendo Lá Me Deu Até Pavor Eu Lembrei Das É Que A Gente E Eu Estou De Costa De Boa Pra Ele Fazer Cinco Aqui Bom A Cama A Gente Não Consegue Fazer Mas Consegue Fazer Esse Saco De Dormir Bom Vamos Lá Vou Colocar Isso Aqui Pra Gente Já Eu Vou Tentar Matar O Bicho Mais Perigoso Dessa Praia Mano Vamos Lá Vamos Ver Aqui Só Level 300 Mano Isso É Louco Matar Um Bicho Desse Não Dá Nem Negra Mano O Cara É De Dragão Velho O Cara Vai Voltar Não Foi Embora Graças A Deus Consegui Um Curo Aqui Achei Que O Cara Ia Voltar Se o Cara Voltar Se Tá Na Roça Não Que O Cara Poderia Me Atacar Mas Assim Que Eu Falo Mano Vou Tentar Matar Esse Bicho Não Opa Vamos Ver Como É Que Tá A Domesticação Dessa Server Pessoal Só Pra A Gente Ter Uma Noção Básica Que Pode Ser Esse Server Mano Não Tá Tão Ruim Não Servidor Subiu 14% Então Quer Dizer Basicamente Dá Pra Gente Tentar Domesticar Alguns Dinos Tranquilamente Tem Uma Base Piquenita Mas Mesmo Assim Eu Vou Fazer A Vim Aqui Porque Eu Sou De 300 Não Vou Nem Tentar Eu Dá Uma Paicada Nela Some E Me Deixa A Ver Navios Olha Lá Mano Aquele Bronco Lá Não Foi Atacado Por Aquele Raptor Tá Ligado Nossa Mano Olha Dodô É Tão Violento Que Quebra Até Minha Pike Peguei Mais Coro Deixa Já Dá Pra Fazer Alguma Coisa Aqui Vamos Ver Se Dá Pra Fazer A Cama Já Dá Pra Fazer Algumas Coisitas Vamos Ver Cama 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 Ainda Não Vamos Ver A Cama Que Hora Que Libera Ela Vamos Ver Aqui Porque Daí A Gente Já Espera Ah Dá Pra Liberar Aqui Já Tá Liberado Vamos Ver Aqui Onde Está A Cama Mano Eu Não Estou Enxergando Estou Cegu Cegu Velho Mano É Sério Eu Estou Cego Não Estou Enxergando A Porcaria Da Cama Vamos Lá Aqui 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 Ó Hide E Tete Vamos Lá Então Vamos Pegar Mais Mais Tete Mais Fazer A Nossa Cama Pra A Gente Ter Pelo Menos Uma Segurança E Depois A Gente Vai Bem Pro Lado Do Bronto E Furecer Se eu Bater Aí Eu Morro Furecer Furecer Tá faltando o Tete agora, mano. Vamos pegar, então, o Tete. E vamos fazer a cama. É o principal foco nosso, mano. Vamos tentar fazer a cama aqui. Esse Bronco tá na boa, hein? Não é nem o Bronco, é aquele bichinho que empurra a gente. Cara, não sei se é porque eu nunca jogava, assim, sempre com headset, quando eu estava jogando no Xbox. Agora, no PC, nossa, o ruído fica surpreendentemente alto aqui quando você tá jogando. Você vê cada bicho aqui, mano. Vamos colocando comida aqui de vez em quando mesmo. Vamos fazer a caminha nossa. Bom, já temos a cama. Vamos colocar a nossa cama bem aqui, bonitinho. Bom, agora estamos tranquilos, né, mano? Agora temos cama. Temos carne. Eu nem sei como é que faz pra dividir, mano, o bagulho. Tá, vou colocar aqui um pouco de madeira aqui. Vou acertar o fogo e deixar. Bom, pessoal. Basicamente, o capofinho aqui tá quase terminado, né? Mas, como eu havia dito pra vocês, não será uma coisa definitiva, não será uma coisa que eu vou pegar firme, né? Por quê? Porque eu preciso ler os comentários desse vídeo pra gente conversar, né? Como assim, Metália? Porque, assim, eu preciso ver com vocês se vocês vão ter um servidor aí pra oferecer pra gente, alguma coisa do gênero, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro alto e vamos conversar assim. Então, é assim. Basicamente, eu quero ver com vocês se vocês têm algum servidor, alguma coisa pra gente tá fazendo. Então, se vocês falarem pra mim, assim, Ah, Metália, tem um servidor que tu tá pegando, tem alguma coisa que tu tá fazendo, a gente faz. E, se não tiver, a gente vai continuando progredindo nesse mesmo servidor, tá? Tem alguns bichos diferentes, tem muitas coisas aqui que tu tá fazendo. E aquele bicho tá vindo me encher os sacos, até pensando que ele vai atrair o Retail pra cá, mas tudo bem. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like favorito. E, Metália está de volta, vai. Tamo nóis. Tchau. 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 Tchau.